O período marcado por crescimento populacional, pela introdução da religião budista e pela formação política, geográfica e cultural do que podemos chamar de nação japonesa. O vídeo de hoje em Crônicas do Oriente é sobre o período Kofun da história japonesa. Conforme a sociedade japonesa se estratificava, as pessoas mais ricas se distanciavam cada vez mais da realidade das demais pessoas, não somente em seu estilo de vida e possessão de riquezas materiais, mas até mesmo na maneira como eram sepultadas. Se no Egito Antigo os sepultamentos eram feitos em grandes pirâmides, no Japão do período Kofun, as pessoas mais ricas eram sepultadas em grandes montões de terra, geralmente cercados por água, os Kofuns, que cunharam inclusive o nome desse período da história japonesa. Também era comum que os mortos fossem sepultados em Kofuns junto a diversas estatuetas de argila, conhecidas como Haniwa, como parte de um ritual fúnebre. Acredita-se que, assim como no Egito Antigo e na China, muitos dos itens presentes nos locais de sepultamento dos mortos tinham algum propósito relacionado ao pós-vida. Vários mortos tinham em seus Kofuns itens de luxo e armamentos, talvez deixados ali para serem usados em possíveis confrontos no pós-vida. Um exemplo que se encaixa a este contexto é o caso da rainha xamã Rimiko, que foi sepultada junto a cerca de 100 escravos em sua tumba. Ainda no final do período Yayoi, provavelmente na região da Bacia de Nara, o clã Yamato ascendeu ao poder, consolidando a formação do Estado de Yamato ou Yamatai, o principal dentre muitos reinos espalhados pelo território japonês da época. Atribui-se parte do sucesso alcançado pelo clã Yamato a sua estratégia de dominação diferenciada dos demais reinos japoneses. Ao invés de travar combates e subjulgar o inimigo, quando os Yamato queriam conquistar uma tribo e expandir seu reino, eles recorriam à negociação e à persuasão a fim de convencer os líderes inimigos a cederem seu território e oferecer seu poderio de guerra à sua disposição em troca de cargos importantes na estrutura política do Estado de Yamato. Dessa forma, não só os Yamato evitavam o conflito, como também aumentavam a quantidade de homens à sua disposição e conquistavam territórios rapidamente a um baixo custo. As informações sobre o Japão Antigo são bastante precárias e incompletas. Entretanto, foi a partir da ascensão do clã Yamato que os japoneses passaram a fazer registros sobre sua própria história. O que se tem registro antes disso são meros relatos chineses sobre alguns aspectos do Japão Antigo, mencionado pejorativamente como a Terra de Wa, ou Terra dos Anões, devido à baixa estatura dos japoneses em comparação com os chineses na época. Atribui-se ao período Kofun os registros mais antigos feitos pelos próprios japoneses sobre sua história, sendo os principais o Nihon Shoki, Crônicas do Japão, e o mais antigo de que se tem conhecimento, o livro Kojiki, Registro de Assuntos Antigos. Por meio do sistema de loteamento de cargos e casamentos arranjados com membros da família imperial, representantes do clã Soga, um dos mais poderosos da época, cujo povo era de origem coreana, passaram a exercer grande influência no estado de Yamato em diversos temas. Por influência do Soga, a religião budista foi importada da península coreana e introduzida ao estado de Yamato por volta do século VI. Os Soga viam a introdução do budismo como uma forma de desenvolver um estado religioso e consolidar seu poder político no reino. Além disso, o budismo era visto pelos aristocratas da época como um elo que poderia unir todas as tribos do arquipélago japonês em torno de uma só crença, e assim facilitar seu domínio sobre os povos. A adoção do budismo como religião oficial do reino de Yamato era tida como mais um passo na busca por imitar a organização sociopolítica do estado chinês, a civilização mais avançada da época. Os governantes de Yamato também tinham o desejo de expandir seu reinado por todo o arquipélago japonês e alcançar reconhecimento internacional. Para isso, sua estratégia era de aprender tudo o que fosse possível com os chineses até alcançá-los e então superá-los. Essa filosofia de alcançar e ultrapassar, Oitsuke Oikose, orientou a política externa do Japão por toda a história, até mesmo no século XX. Uma das principais figuras do Império Yamato durante o período Kofun foi o príncipe Shotoku Taishi. Ele foi responsável por uma imensa campanha de expansão do budismo no Japão e por reestabelecer relações diplomáticas com o Império Chinês, que havia se reunificado em meados do século VI. Dentre muitas institucionalidades importadas da China, atribui-se ao príncipe Shotoku a introdução do sistema de identificação de oficiais do Império por seus chapéus, Hat System, e a implementação de diretrizes institucionais de Estado inspiradas pelo confucionismo e pela priorização da harmonia, Wa. No ano 645, a hegemonia política do clã Soga foi derrubada por um golpe liderado por um homem chamado Fujiwara no Kamatari, do famoso clã Fujiwara, que viria a dominar a política do Império Japonês anos mais tarde. Apesar da perda de seu poder político, os Soga continuaram a exercer grande influência cultural na sociedade da época, promovendo a religião e os costumes chineses. Juntamente com o imperador Tendi, Fujiwara no Kamatari implementou um conjunto de medidas que ficou conhecido como a Grande Reforma Taika, de 645. As principais mudanças promovidas pela Reforma Taika foram a nacionalização das terras agrárias, a centralização do Império, a taxação da produção agrícola, o confisco de armamentos, a criação de uma capital permanente para o Império em Naniwa, atual cidade de Osaka, e uma espécie de política de compliance, para evitar, investigar e punir a corrupção entre os oficiais de Estado. Foi também nessa época que o Japão ganhou seu primeiro grande sistema de leis, conhecido como Ritsu Ryo, Ritsu, representando as sanções penais, e Ryo, representando as normas de instrução para os oficiais do Império. Esse conjunto de leis, inspirado na organização institucional do Império Chinês, nem sempre funcionava perfeitamente na prática, mas permitia que cerca de 400 oficiais de Estado coordenassem uma sociedade com quase 5 milhões de habitantes, uma população grande até mesmo para os padrões europeus da época. Acredita-se que a população japonesa tenha crescido entre 60% e 100% somente no período Kofun. Entretanto, a vida para a maioria da população era muito dura. A expectativa de vida era baixa, havia grande mortalidade infantil e frequentes epidemias de varíola que dizimavam a população japonesa. O período Kofun é caracterizado por grandes mudanças sociopolíticas que construíram a primeira figura de uma nação propriamente japonesa. Como uma unificação ampla do arquipélago japonês, apesar de que algumas regiões ainda se consideravam estados independentes, a formação de um exército imperial e a promulgação de um código penal e de uma constituição imperial. Foi ao final do período Kofun que o nome Nihon ou Nippon, fonte do sol ou terra do sol nascente em japonês, começou a ser utilizado pelos habitantes do arquipélago japonês. Maiores mudanças e grandes eventos ocorreram em períodos da história japonesa medieval. Entre o ano 710 e 1600, tema para próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, por favor deixe o seu gostei, compartilhe e inscreva-se ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos.